Olá a todos, nesse vídeo eu vou explicar como que funciona o FreeShop do Nintendo 3DS. O que é o FreeShop? É por onde você vai baixar os jogos no destravamento. Você não precisa mais entrar no site, baixar o arquivo, colocar o cartão SD no computador, passar o arquivo para o cartão SD e depois voltar ele para o 3DS para instalar o jogo. Não, acabou isso. Agora você vai fazer tudo pelo próprio portátil. Vamos lá então. Está aí o aplicativo FreeShop instalado. Vamos entrar nele. Vamos clicar. Ele é nada mais é que um clone, um clone pirata da Nintendo Shop. Ele vai ter simplesmente todos os jogos já lançados, seja originais por Nintendo 3DS, seja virtual console, o que é o virtual console? Jogos de Game Boy Advance, Nintendinho, alguns de até outras marcas que não é Nintendo. Vamos lá, aqui está a interface inicial dele. Você pode ir manejando aqui, nas setas ele começa pela letra alfabética, então começa por número, os jogos que tem número na frente. Por exemplo, 3D, Altered Best, 3D, Kid Icarus. Você não precisa ir até a letra que você quer, inicial do jogo que você quer baixar. Você vai aqui. Aqui tem quatro ícones aqui, não sei se vai dar para pegar bem na gravação. Você vai na lupa, que seria a busca. Você vai clicar na lupa. Vai aparecer um campo para você digitar o texto. Vamos lá então, digamos que a gente quer baixar um Pokémon aí. Vamos lá. Aí você vai digitar Pokémon. Ele já vai filtrando, você observou como ele já vai filtrando. Tem vários tipos aí de jogos com o título Pokémon. Você vai dar o Enter aqui. Aí está ali. Começa a lista com Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Shuffle, Pokémon Omega Ruby. Vamos baixar um Pokémon Red versão aí. Clássico do Nibiboy Collar. Beleza. Está aqui. Você vai clicar. Ele está selecionado aqui. Pelo direcional. Essa tela de cima não é touch. Aí você vai clicar aqui. Tem um controlinho. O que ele vai te dar? Um preview. Imagens do jogo. Descrição. Aí. Aqui ele vai te dar uma breve descrição do jogo. Aqui algumas fotos. Você pode aumentar essas fotos. Você volta. E aqui. Está vendo essa setinha aqui para baixo? É onde você vai baixar o jogo. Você vai clicar nela. Ele vai ficar vermelho. Significa que o jogo está baixando. Está onde é que eu vejo a minha lista de jogos baixando. Nesse menu aqui. Tem quatro opções. É a segunda. Mais uma vez a setinha para baixo. Você vai clicar nela. Tem uma barra de download em andamento. Aí vai dar sua conexão. A minha. Um pouco ruim. Então está indo lá. Cinquenta. Sessenta. Está aqui na Jopra. Vamos esperar terminar aqui para mostrar para vocês. Pokémon Head. Do Game Boy. Ok. Concluiu. Ele vai dar Complete aqui em cima. E aqui. Install Head. Logo abaixo do título. O que a gente vai fazer? Vamos apertar o menu Home. Aperta o menu Home. Ele vai te informar que tem um novo software. Um novo jogo. Para você usar. Você vai dar OK. Ele vem no formato de embrulho. Né? Presentinho. Você vai clicar nele. Ele vai desenbrulhar. Está aí. Só você apertar o A. Vai iniciar o jogo. Aí está. Jogo rodando. Está lá. Muito bem. Esse processo aí que eu mostrei. Você vai usar para todos os jogos que você quiser jogar. Fácil, né? Bem simples. É isso aí. Só alegria. Tchau. Tchau.